Fala galera, tudo bem com vocês? Se você chegou aqui nesse vídeo é porque você quer saber mais sobre o avaliador premiado, se ele realmente funciona, se ele vai te dar uma boa renda extra e se você vai conseguir estar retirando todos os ganhos que você fizer nesse aplicativo sem cair num golpe. Então fica aqui comigo nesse vídeo até o final que você vai descobrir tudo isso. Mas antes, gostaria de te dar um alerta. O avaliador premiado é o aplicativo de renda extra que está suprimado, então tem muitas pessoas aí em busca de estar obtendo ele também, principalmente pelo site oficial que é o único lugar que você consegue estar aí obtendo o avaliador premiado de verdade. Então tem muitas pessoas aí clonando o site oficial, agindo de má fé para pegar o seu dinheiro, então toma muito cuidado em qual site que você vai estar obtendo o avaliador premiado para chegar em suas mãos de verdade, para você não cair em nenhum golpe e nem perder o seu dinheiro. Então para te ajudar, você está deixando aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial do avaliador premiado que eu estou usando, que realmente está funcionando, está me pagando aí uma boa renda extra, muito melhor do que eu esperava. Então se você está funcionando comigo, com certeza vai funcionar com você também. Então agora bora para o que mais interessa, gente. O avaliador premiado é um aplicativo de renda extra, como eu falei para vocês, então dentro dele existem várias empresas grandes, por exemplo, Shopee, Amazon, Mercado Livre. Então elas postam ali para vocês avaliarem, darem a sua opinião sobre os produtos delas. Então o que acontece? Sabe quando a gente vai comprar um produto? Por exemplo, a gente vai comprar um caderno. E nesse caderno a gente sobe um pouquinho para ver as opiniões, se realmente o produto é bom, se ele chegou rápido, se é de qualidade. Então é esse tipo de opinião que você vai deixar no produto deles, tá bom? Porque você vai dar mais confiança para quem vai comprar e mais credibilidade para o produto. E eles acham que você fazendo isso, o produto sai realmente mais fácil, né? Eles conseguem vender muito mais e muito mais rápido. Então realmente isso acontece. Então deixa lá a sua opinião sincera que vai ajudar muito eles e também eles vão estar te pagando assim mesmo que você já faça essa avaliação. E a forma de você estar sacando é super rápido, super simples, super seguro, tá? O aplicativo não vai travar para vocês. Eles não vão te pedir um Pix para vocês não ficarem em fila de espera. Não existe fila de espera, tá? Na hora de você sacar. Então eles não vão te pedir nenhum documento, literalmente nenhuma burocracia. Só que assim, gente, e ainda o pagamento é via Pix, tá? E gente, o aplicativo te dá alguns dias de garantia, tá? Se você não estiver satisfeito aí, se você, né, não gostar, você pode sim estar pedindo ali seu dinheiro 100% de volta. Então vale muito a pena porque você não sai perdendo dinheiro, tá? Você só sai ganhando, na verdade. E, gente, como todo trabalho tem o seu esforço, o avaliador premiado também tem. Então quanto mais opiniões vocês derem, quanto mais vocês avaliarem, mais vocês vão receber, tá bom? Então tem que ter aí bastante avaliação. Bom, então, gente, eu aí estou conseguindo retirar uma renda extra de 300, 700. Tem dia que faz até mil reais, tá? Depende muito de quanto que eu estou avaliando. Porque eu faço faculdade, então não consigo estar ali sempre, tipo 24 horas ali avaliando. Mas está dando muito certo comigo. Eu tenho certeza que vai dar certo com você também. Claro que você tem que obter o avaliador premiado pelo site oficial. Porque se você obter pelo site que é clonado, gente, você não vai nem chegar a ver a cor. Então o aplicativo já aconteceu comigo e é horrível. Eu não te indico fazer isso. Mas, enfim, gente, está dando super certo. Estou conseguindo aí pagar, né? Algumas parcelas até mesmo da minha faculdade. Não é barato, mas eu estou conseguindo, né? Dependendo do dia, eu pego junto com outro dia. Dá super certo. Eu não estou trabalhando, né? Então realmente é uma renda extra aí que ajuda demais no dia a dia. Estou pagando algumas contas. Estou pagando aí lanche. Estou pagando saídas do final de semana. Então realmente é muito bom. Mas também lembrando que ele não vai te deixar rico. Não vai te deixar milionário. É apenas uma renda extra. Tem muitas pessoas falando aí em vídeos que vão deixar rico. Gente, não tem nada disso, tá bom? É tudo mentira. Quem te fala isso realmente é mentira. E eu estou te entregando a verdade aqui através desse vídeo. Que eu nem vou receber nada para te entregar isso. Mas, enfim, gente. Eu só queria dar essa dica para vocês sobre o avaliador premiado. Que realmente está pagando. Dá essa alerta. Que sim, gente. Existe golpe de pessoas que estão colando. Então tem que tomar muito cuidado. Então lembrando, o link do site oficial do avaliador premiado. Que eu estou usando. Está aqui na descrição para vocês estarem usando, tá bom? Ele é de confiança. Ele é de segurança. Pode confiar que se está funcionando comigo novamente vai funcionar com você também, tá bom? Então se você tiver alguma dúvida. Se você gostou desse vídeo. E se você experimentar o avaliador premiado e der certo com você. Deixa aqui nos comentários para eu saber que eu vou estar te respondendo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Para eles também terem uma renda extra. E uma aplicativo que realmente seja seguro. E num site de confiança. Então eu quero deixar um grande abraço. E um beijo. Tchau. 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 Tchau.